Autoriza o árbitro, começa o jogo, são os primeiros movimentos, o canal do César Coelho, Silvan Martiniak, polonês, repete aí, Silvan Martiniak, tem 36 anos, é calmo, tranquilo, é uma responsabilidade muito grande, porque é um jogão né, tudo mundo espera. Os caras jogam a marcação, elas são quatro por ali, na verdade, diria, juro, cinco marcadores, quatro, mas ali é lateral. Mas eles são, é, porque não tem como você fugir para aquele lado ali, né, e eles fazem isso com um sincronismo. Colasso, colasso, gênio, 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 colasso, maravilhoso, incrível, excepcional, gol! TV Rodela Esporte, Tião, é o nome dele, Tião, é o nome dele, Tião, de Belém do São Francisco, golaço! Música Veja como ocupa um espaço, volta inteiro e inteiro. Os 11 jogadores ali quase pisando no círculo central. Vai partir sozinho, insiste na jogada, marcado por dois, já abre o espaço. Aí, Gareth Bale, sua característica de jogo, opa, falta dele ali. Veja como ocupa um espaço, volta inteiro e inteiro. Os 11 jogadores, porque ele parou um contra-ataque, praticou ante-jogo e recebeu um cartão amarelo. Thiago na bola, Thiago tocou para Tião, sentava Tião, pegou a bola, já olhou, vai tocar aí Noga. Noga recebeu a bola, lançou do meio para Fonfom, Fonfom. Perdeu, Fonfom vai bater. Defendeu o goleiro da seleção de rodela. Que defesa, que defesa. Por pouco, por pouco, Vasco da Engazeira não marca o seu primeiro gol. Ele chuta forte, mas o goleirão foi lá e fez a grande sua defesa aí. Ramparo bateu, ela saiu raspando ali a trave. Por pouco, Ramparo lateral não faz o gol. Vai a torcida de Rodelas, a torcida organizada da cidade de Rodelas. Rodelas, dá um oi que você está na TV, Rodelas. É isso aí, estou sendo vibrante aí, Rodelas. Vencendo o jogo aí. Dedé recebeu a bola, girou, girou, bateu. TV Rodela Esporte, Dedé. O nome dele, Dedé, da cidade de Rodelas. Dois para Rodelas, zero para o Vasco da Engazeira. O que você gostou de Rodelas, vai a loucura aqui em Itacuruba. Dedé, Dedé, é o nome dele, da fera. Rodelas, Rodelas, vibra a mão do torcedor, Rodelas. Rodelas, dois, Vasco da Engazeira, zero. Veio o time do Vasco da Engazeira, vai bater, vai bater. Defendeu o goleiro de novo em dois tempos. Torcedor, torcedor Rodelas, secretário. Vai começar o segundo tempo. Rodelas, dois, Vasco da Engazeira, zero. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.